Cara, vamos lá. Vamos pensar aqui, então. Cinco pessoas ricas financeiramente. Financeiramente. Ó, tá bom. Ruiter. Ruiter. Tá. Flávio Augusto. Tiago. Tiago. Bruno Perini. Tá. E o quinto... Ah, pô, é Neymar. Tá bom. Neymar. Cinco são ricos financeiramente, tá? O homem. É. Vamos lá. Ruiter. Cara, vendia cachorro-quente, mano. Olha que louco. Olhando a carro, vende cachorro-quente. É, morou de favor e tal. Madeireira. Cara, é... Neymar. Acho que ele veio da favela. Não, Neymar. Veio da favela? Neymar era... Eu acho que sim. Acho que sim. Era bem o mesmo. Não tinha a vida rica. 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 Sou fridinho. É, eu. Cara, primeiro eu vim de uma vida boa. Aí a gente caiu financeiramente. Mesmo assim, minha foi não deixou faltar nada. Mas tiveram o seu desafio. Queria sair de lá, né? Aí a gente teve... Flávio Augusto. Flávio Augusto, pô, pegava, sei lá, 5 horas de ônibus. Aí veio da favela também, né? É, foda. E direto e tal. E você falou, Perini, pô, Perini ganhava, sei lá, quantos reais ali. Jurou morrer pela pátria. Ganhava 2 mil reais por mês. Ganhava de um paraquedista, paraquedista e tal. Ficou com problema de hérnia. Teve que operar, não sei o quê. Mas o que eu estou mostrando aqui? Porque o Ruiz está falando sobre a infância. E eu acho que as dificuldades, cara, são as coisas que fazem a gente se impulsionar de alguma forma. Seja pelo aprendizado, seja porque a gente não quer mais estar lá. E às vezes a gente ganha grana, depois começa a cuidar muito dos outros. E às vezes acaba mantendo a pessoa num ciclo de super proteção que impede ela mesmo de crescer depois. Total. A gente acaba aleijando às vezes as pessoas, né? Mas aí você estava continuando. Poxa, saiu do hot dog, que não deu certo a barraquinha. E dali, o que você fez? Depois do carro de show quente, qual foi a próxima empreitada para você tentar chegar no seu objetivo? Então, eu saí da... Depois de várias coisas não terem dado certo, e eu ter permanecido, eu na concessionária ainda, eu quando fui vender, esqueci de contar essa parte, que eu não conseguia atender as pessoas na porta. Chegava as pessoas na porta, que era pelo marketing do pessoal lá. Mas peraí, como que é? Você já tinha gente na porta chegando? Perdão, perdão. Na concessionária tem pessoas que entram pela... Que só vêm para a concessionária. Tipo, ninguém chamou. Ele não foi captado. Ele viu aquela concessionária e entrou pela porta. Aí tem uma ordem de vendedores para atender. A fila, né? 14 vendedores, sei lá, para atender. As chances eram baixas para mim para atender. E eu quis pesquisar uma maneira de trazer mais gente. E eu vi que dava para fazer anúncio no Google Ads, para a região, para quando a pessoa pesquisasse sobre carros... Entendi. Novos, ousados para comprar. Podia cair num WhatsApp meu. Não, 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 não. Só que eu não consegui vender. Eu desci para lá. Só que eu tinha aprendido isso. E eu fiquei curioso sobre continuar estudando sobre isso. Quando um amigo meu mostrou que estava vendendo e ganhando dinheiro online, eu fazendo outras coisas, na época eu já... Eu tentando ainda, tudo dando errado e eu tentando isso. Um amigo meu mostrou que ele estava vendendo um produto online e tinha ganho 30 mil reais no dia. No dia? No dia. Que ano isso? 2019. Final de 2019. Final de 2019. Aí eu... Mas dá para sacar isso? Porque tinha acabado de vir uma onda de pirâmides. Entendi. Eu até tentei participar de uma. Só que eu não tinha credibilidade para achar mais ninguém. Mas eu não sabia que era pirâmide. Aí eu consegui ganhar uns 10 mil reais assim e eu reinvesti na pirâmide e ela quebrou. Mas tipo assim, porra, todo... A felicidade do pobre dura muito pouco. Aí eu... Aí eu até perguntei para ele. Mas isso aí deve ser pirâmide, né? Porra, o cara ganhou 30 mil no dia num negócio lá, vendendo. Aí eu dá para sacar isso aí? Aí ele me mostrou, ele sacando. Não é possível. Aí ele me chamou para ser afiliado. Aí eu vi que a barreira de entrada era baixa. Aí eu fui e criei um produto. Mas calma. Mas calma. Você criou um produto como? Perdão, perdão. Do nada? Deixa, calma. Deixa eu seguir o... Do nada. Saí de lá. Não, não, perdão. Eu... Eu quis montar o produto. Tá. O que eu preciso para montar o produto? Eu preciso de um expert. Tá. Só que eu vou precisar fazer anúncio. Porque eu já tinha estudado um pouquinho sobre anúncio. Eu sabia que eu ia precisar de dinheiro para fazer anúncio. Se eu for precisar de dinheiro para fazer anúncio, eu não vou ter como lançar esse produto. Então eu tenho que conhecer alguém com um pouquinho de audiência. Tinha um cara que ia ir num jogo jogar uma pelada, que ele batia uns 5 mil no story. Aí eu vou para essa pelada também. Aí eu conversei com ele e apresentei a minha ideia. Aí ele, cara, topo. Vamos fazer. Aí ele batia 5 mil no story na época, lá no final de 2019. E ele tinha conteúdo de cripto, né? Final de 2019 foi quando o Bitcoin bateu 17 mil dólares. Foi por ali. Então estava muito em alta o Bitcoin e ele estava ali em alta falando sobre isso com 5 mil seguidores. Com 5 mil views no story, 30 mil seguidores. Eu falei, vamos lançar um produto de você ensinando sobre Bitcoin. Está em alta. A gente fez uma preparação de um mês, dois meses. Eu queria vender na primeira semana. Eu queria o dinheiro logo. Só que eu notei que se a gente... Quanto mais você trabalha na copy, na mente do lead para ele comprar, maior ia ser o resultado na hora da venda. Aí eu queria ter vendido em dezembro. Só que em dezembro talvez não fosse um mês tão bom. Início de janeiro é um mês bom. Aí eu marquei para 6 de janeiro de 2020 o lançamento. E no lançamento, só com esses 5... A gente fez uma preparação tão boa na galera que a gente vendeu no primeiro dia 300 e poucos mil. E tinha boleto. Acho que não tinha Bix na época. Aí caiu no dia seguinte mais 300 e poucos mil. Então em um dia quase foi um milhão de venda. Foi disso daqui para isso, né? A história. Mas é isso. Eu tenho... Porque eu estava gravando. Porque eu quis gravar isso tudo. Porque a minha história... Eu já sabia que as pessoas não iam acreditar na minha história. Porque eu sabia que eu ia fazer muito sucesso. E eu ia fazer muito sucesso rápido. Então tem eu fazendo o lançamento com a câmera aqui, assim. E fazendo o lançamento. Eu só paro de gravar no meio do negócio porque começa a dar pau em tudo. Mas eu gravo as vendas caindo. Eu falo que eu vou fazer o lançamento ali. Aí eu vendi um milhão. Caramba. Você lembra da estratégia que você usou ali no começo? Cara, a gente jogou os leads todos para um canal de Telegram. Ninguém nunca tinha feito isso. Ninguém nunca tinha feito isso. Fez sua preparação no Telegram. Hoje é muito popular. Só que ninguém nunca tinha feito isso. Preparação no canal do Telegram. Não tinha. Eu pensei que seria uma boa ideia. Aí a gente captava as pessoas para o Telegram. E fazer a preparação do lead dentro do Telegram. Não pegou o e-mail ou o número de telefone. Ou seja, lá no Telegram você alimentava o lead. E é basicamente fazendo o lead ter mais consciência sobre a solução. É para depois se entregar a solução. Sim, sim, sim. Entendi. E eu fiz esse lançamento. Fiz muito dinheiro. No lançamento. E foi o seu primeiro ganho de dinheiro? Foi. Foi o primeiro. Porra, dinheiro pra caramba. Foi muito dinheiro. Eu estava milionário. Só que eu ainda estava pobre. Porque levava 30 dias pra sacar. Né? Eu, cara, mas será que vai dar? Porque eu estava incrédulo. Não é possível. Será que vai dar pra sacar esse dinheiro? E como que foi pro brother lá que deu audiência? Ele falou, eu acho que a gente vai fazer umas 30 vendas. Aí a gente fez tipo 1.500. Tá ligado? Eu falava pra ele, a gente vai vender a mil. A gente vai vender mil. Mas quanto que ficou pra ele? Quanto ficou pra você? Cara, ele tinha 33%. Eu tinha 33%. Meu irmão, 33%. Então, a gente fez esse lançamento. Ainda não podia sacar o dinheiro. Então, eu era um pobre rico. Aí, depois que eu já podia sacar o dinheiro, eu sou cagão. Aí, eu fui num contador. Contador que ficava em cima de uma borracharia. Meio salário mínimo. O que eu tenho que fazer aqui pra... Aí, não, eu tenho que emitir a nota. Caralho. Aí, vai atrás de emitir a nota. Aí, tem que emitir a nota pros compradores. Aí, pagar o imposto, não sei o quê. Fiz tudo certinho. Aí, eu saquei pra minha conta. Aí, ô. Não é de verdade isso, não. É possível. Caraca. Aí, eu contei. Aí, eu contei assim pro meu pai. Aí, ele também não acreditou muito. Óbvio. Do nada, eu tô milionário. É, do nada. Do nada, eu tô milionário. O que aconteceu? Nem minha mãe, no meio disso. Minha mãe... Meu pai quebrou o meu telefone. Jogou o meu na privada. Mas por quê? Porque a gente tava fazendo essa preparação dos leads e ficava o dia inteiro no telefone. E meu pai falava pra gente sair do telefone e arrumar um emprego. E aí, meu pai quebrou o meu telefone. Fiquei sem telefone. Aí, eu peguei um G7. Consegui com o meu tio, que ele trabalhava na casa e vídeo. Aí, ele me arranjou lá, porque ele tinha um crédito pra poder pegar. Eu peguei um G7 pra mim e pro meu irmão. E... É porque ele quebrou os dois. Tá ligado? Caraca. Aí, a gente continuou no lançamento. Fez o lançamento, vendeu. Aí, eu notei que... Na plataforma que eu usava até então, que tinha uma grade de afiliados. De produtos pra afiliação. Quando eu fiz o lançamento, o produto foi lá pra cima. Explica o que é isso pra galera. Tipo, a empresa que eu tenho, a Kervan, que você hospeda e vende um produto online, qualquer que seja o produto online, lá tem uma vitrine com os melhores produtos. Tá. Muitas vezes, a pessoa talvez não tenha um especialista pra lançar um produto. Ou não tenha a capacidade de fazer um bom criativo, com uma câmera boa, né? Um criativo, um anúncio bom. Então, tem pessoas que pegam esse produto... Que são produtos bons que estão nessa vitrine. Aí, você pode se afiliar a esse produto. E você pode vender o produto dessa pessoa e ganhar um percentual dessa venda. Que é basicamente você... Um afiliado é você vender o produto de alguém e ganhar a comissão. Sim. Certo. Aí, a pessoa disponibiliza anúncios, as copies que você pode usar, as estratégias que estão dando certo, os funis. A gente passa tudo. Aí, eu... Cara, eu troquei a capa do meu produto pra... Todo mundo dava 45% de afiliação. Eu troquei a capa do meu produto pra 55% de afiliação. Aí, um outro concorrente subiu pra 55%. Eu botei 65%. Aí, eu peguei muito afiliado. Aí, eu notei o que os afiliados queriam. Também, estudando isso. Aí, o cara... Os afiliados, eles querem vender e eles querem bons criativos, uma página de venda que converte e um bom funil. Aí, eu vou ficar o dia inteiro criando os criativos. Às vezes, o expert nem queria eu gravar por conta própria os criativos e eu nem era o expert. O que os afiliados queriam que você falou? Os afiliados queriam, essencialmente, muitos, quando estão começando, não ter muita dificuldade pra começar e eles querem fazer logo a primeira venda pra ver que aquilo funciona. Só que você falou que eles queriam um bom copy. Então, eles queriam um bom criativo, um bom anúncio, uma página de venda que converta e um funil, né? Uma estratégia junto com uma copy, o que eles podem usar pra converter, um funil de manichat, caso seja um manichat que dá certo, ou ao Telegram, o que é que tá dando certo, explicar pras pessoas e passar pra elas. Aí, eu... Desde então, o meu trabalho foi fazer as outras pessoas terem sucesso. Desde então. Depois do... Já no meu primeiro mês, na internet, eu ganhei dinheiro fazendo as outras pessoas ganharem dinheiro. O meu foco total sempre foi ajudar os afiliados, disponibilizar o melhor produto pros afiliados, descobrir as melhores estratégias dos afiliados, pagar melhor pros afiliados e dar o melhor serviço e mais transparente pra eles. Que é o que eu faço hoje com a Kivano, que é o que eu faço hoje com todas as minhas empresas. Descobrir o que é que é melhor e disponibilizar pra eles. E em caso eles tenham um problema ou alguma solicitação, ouvir cada um, por menor que seja, e colocar, por exemplo, se for uma coisa de programação, a gente vai botar na fila pra programar. Pode ser uma pessoa pedindo. A gente pode não ser uma urgência, mas vai, em algum momento, aquilo ali vai entrar e a gente vai fazer pra fazer o melhor pra aquele produtor ou afiliado. Você acha que foi importante na sua jornada você ter primeiro feito outras pessoas darem certo pra depois você focar em você começar a crescer nas redes sociais? Ou você acha que só não? Então, eu dei muito certo fazendo isso, fazendo os outros terem sucesso. aí eu notei que eu precisava de mais pessoas para eu ajudar mais pessoas a terem sucesso, que assim eu teria mais sucesso. Aí eu falei, cara, eu vou criar um Instagram. Eu tinha um Instagram pessoal, eu criei um Instagram novo. Aí eu comecei a postar os meus resultados, né? E viralizava muito, porque era muito resultado na época sem eu vender nada ali. Eu nunca vendi nada no meu Instagram. Até hoje eu nunca vendi nada e na época eu não vendi nada no meu Instagram. Eu tinha anúncios com a minha imagem que rodavam, que eu disponibilizava para os afiliados. Só que eu no meu próprio Instagram nunca botei um link. Então, eu sempre pregava isso, falava, cara, você pode ganhar dinheiro sem aparecer, porque eu ganho dinheiro sem aparecer. E aí lá atrás eu falava, a gente disponibiliza imagens de outra pessoa para você vender, para você vender sem aparecer. E tem estratégias orgânicas que você pode vender sem gastar dinheiro também. Então, eu sempre ficava nessa. E eu tinha uma vida legal, né? Eu sempre gostei de uma festinha. Aí às vezes eu dava mais festinha. Porque quando eu comecei a ganhar dinheiro, uma preocupação grande que eu tinha era de voltar a ser pobre. Então, eu não gastei o dinheiro. Eu peguei aquele dinheiro, eu já estava ganhando. No primeiro mês, eu fiz um milhão. E no mês seguinte, eu já fiz um milhão de novo, fiquei fazendo um milhão. E em julho desse mesmo ano, eu fiz seis milhões. Vindo no quê? No perpétuo. Vou explicar. Aí eu só fui... A gente estava morando de favor, foi um apartamento de R$1.700, o Alamuel. Eu tenho o meu vídeo entrando nesse apartamento, falando, nossa, olha isso aqui e tal. Foi incrível. Foi uma sensação melhor eu ir morando de favor para esse apartamento do que na mansão que eu morava aqui para uma mansão em Los Angeles. Sem comparação. Eu tinha um Voyage 2009 com 114 mil quilômetros rodados, mais ou menos. Eu fui morar nesse apartamento, fiquei nesse apartamento até eu juntar R$10 milhões. Não queria gastar o dinheiro de forma alguma. Quando eu juntei R$10 milhões, eu fui para uma cobertura de triplex, mas R$14 mil por mês. Gano mais de R$1 milhão e com mais de R$10 milhões na conta. Isso tudo em 2020. E no final de 2020 só que eu fui. E meu lançamento foi em janeiro. Para essa cobertura, né? E eu comprei um carro também, um Argo. Zero. Pô, um Argo ainda? Um Arguinho. Você não foi para a Ferrari igual ao mercado atual? Não. Fui para o Argo sem câmera de ré, que estava mais R$2 mil para botar câmera de ré, R$1.400. Pô, que pariu. Não botei a câmera de ré. Com 10 milhas, você foi para o Argo? Fui para o Arguinho. Parabéns, velho. O Argo é um carro de R$80 mil. É o filho do Palio. É. É um carro de R$70 mil. Ah, entendi. Então não é um carro. Você pegou um carro relativamente simples. Tipo assim, o que o mercado, às vezes, a gente conhece do cara que faz um lançamento de R$1 milhão. É um palio. Ele pega um carro de R$1.500. Ele já pega, ele financia um carro, uma Ferrari de R$1 milhão e R$500, aluga uma casa no Tamboré por R$35 mil e ele só fez um lançamento de R$1 milhão. Estou falando que, tipo assim, o Ritter com R$10 milhão na conta ele ainda comprou um carro popular. ele está fazendo mais de R$1 milhão no mês. Então, parabéns, cara. Cara, aí, eu... Eu não lembro de Argo. Eu sabia que precisava juntar dinheiro para ter uma segurança. É porque estava muito próximo, eu acho. Tipo, você saiu da merda há menos de um ano. Acho que o medo era muito grande de voltar para a merda. 99% pega ali e já começa a gastar, já amplia. E outra coisa foi que eu tive que me segurar que foi mais difícil, muito mais difícil do que comprar um carrão para mim ou um apartamento grande, era de ajudar a minha família porque eu tenho a filosofia que é ensinada todo dia para quem vai num avião. Em caso de descom... É despressurização? Isso. Em caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em você e depois no seu filho. Não importa o quanto você ame mais o seu filho do que você se ama. Você tem que estar bem para você ajudar ele. Se você botar a máscara nele e você ficar sem ar e cair, ele está fudido sem você para ajudar ele. Então, você tem que estar bem para ajudar ele. Então, não é um egoísmo. É só que você ama tanto ele que você tem que estar bem para ajudar ele. Na hora, eu queria o quê? Eu queria na hora comprar um carro para minha mãe, para o meu pai, um apartamento para minha mãe, um para o meu pai, muito menos do que um para mim. Tanto que quando a gente pegou esse apartamento, a gente pegou o apartamento, eram três quartos. Meu irmão tinha um quarto, minha irmã tinha outro quarto. Não. Minha mãe tinha um quarto, minha irmã tinha outro quarto e eu e meu irmão dormíamos no mesmo quarto. E a gente que fazia o dinheiro, só que a gente queria... Sempre preferiu ver eles bem do que a gente. Então, era muito difícil isso, você se segurar nisso. Porque às vezes você fica com vontade de começar a ajudar as pessoas que você ama. Aí, cara, você de repente foi do fiz meu lançamento de um milhão, fiz meu lançamento de um milhão para depois lancei um milhão, um milhão, um milhão, seis milhões, dez milhões, pá! Assim, ó. Conta um pouquinho mais dessa trajetória. Isso aí foi até final de 2020, aí no início de 2021. 2020 isso? É, mas tipo assim, nesse um ano, quantos milhões você fez? Eu consigo puxar lá no relatório, mostrar certinho. Mais ou menos, mais ou menos. Mais de... Mais de 20. Em um ano você fez 20 milhões? Caramba. É. Que coisa, hein? Tem lá no relatório de vendas que não dá para mentir, né? Tem no imposto também, né? Que não dá para mentir, também menos ainda. Mas o... Mas você vendiu o quê? Porque o primeiro foi o de criptomoedas, que você falou. Eu falei que eu estava... O que eu montei é a minha imagem. Eu comecei a falar isso porque eu sabia que eu ia poder captar mais gente. Aí eu fiz um... Um amigo meu me chamou para ser professor de um curso que ele estava lançando. Aí ele me deu 23 e pouco por cento, ou 27 por cento, não lembro. É... Para eu gravar umas cópias também em uma parte do curso. E eu já tinha resultado. Não foi o inverso. Né? Que às vezes as pessoas têm resultado lançando o curso. E... Aí eu lancei isso. Não postei o link no meu perfil. Nunca postei o link. Nunca vendi realmente nada no meu perfil. Tanto que não tem print, não tem vídeo disso, não tem nada. Mas isso... Isso... Você usa meio como uma estratégia, assim? Tipo, cara, não vendo nada, não bota o link aqui. É a prova de que... Porque no fato de você vende, né? Mas não bota o link. É a prova de que eu falava para as pessoas que eles podiam ganhar dinheiro sem aparecer. Tá. E sem... E também, quando eu te explicava sobre orgânico, sem ter dinheiro nenhum. Mantinha na... Eu vivia o que eu falava. Tá aí que a gente está lançando o nosso mais novo programa de investimentos, cara. Uh, é verdade. É. É o Investidor em 33 Dias. Vai ser um curso de três aulas online gratuito te preparando para o nosso programa de 30 dias seguidos e juntos. Fiquei sabendo aqui que dia 7 de setembro é o dia da... Independência do Brasil. E dia 9 de setembro é... O dia da sua independência. Da sua independência. Da sua independência. Porque é quando começa a nossa primeira aula gratuita do programa Investidor em 33 Dias. Então, ó. Se você quer participar de um programa intensivo que vai transformar a sua vida financeira, eu vou te apresentar um método que vai te ajudar e vai ajudar qualquer pessoa que esteja disposta a cuidar bem do seu dinheiro para que no futuro você possa cuidar melhor do seu dinheiro e ele cuidar de você de volta. As três aulas gratuitas vão ser, primeiro, sobre as três maiores alavancas para poupar mais dinheiro. No dia 9. No dia 10, o método de investimentos que vai tornar você um milionário. E no dia 11, o seu primeiro passo rumo à prosperidade. Se você quer participar disso com a gente, né, Kaique? É isso aí. Clica aqui embaixo, bota o seu nome e e-mail. Esperamos você.